Na penúltima parte nós tratamos de questões que tem a ver com eletroquímica Matamos tudo que tem a ver com eletroquímica Esse exame hoje vai ser dada a parte final da resolução desse exame de química Décima segunda, 2023 Então hoje nós vamos tratar de questões que estão ligadas à química orgânica Pois é, e olha que eles queriam saber muito dos nomes Nos deram essa série de compostos todos que nós temos que nomear Então fiz levantamento, coloquei logo questões que nós temos que nomear Muito bem, começando aqui do número 31 Não, é 32, não tem a ver com eletroquímica Número 32 Valor explicou, seja bem-vindo A Life Science Identifique a aplicação do polipropileno A aplicação do polipropileno serve para que? Esse composto serve para o fabrico de seringas para injeção Certo? Fabrício de seringas para injeção A opção certa é a opção B Essa opção que você respondeu Então, se for essa, está tudo bem Vamos ao número 33 Dado o seguinte composto Então temos aqui o composto do número 33 Já aproveitei, fiz aqui a inscrição dele A inscrição também não é Ok, muito bem Então, olha aqui Qual é o nome usual? Só acontece que aqui nesse composto Eles querem um nome usual Não querem IUPAC Aquele IUPAC acho que você também decora Mas se você não conhecia IUPAC Ainda a pessoa não está a pedir o usual Você morreu Esse composto que nós temos aqui No número 33 Dá para entender que esse composto é um arseno Se nós queremos dar nomenclatura usual Nesse caso A nomenclatura usual dos arsenos Baseia-se no eteno Que chama-se etileno Para darmos como nome usual Então, baseia-se no etileno O etileno é isso aqui É só isso aqui Então, é só você sublinhar aqui Colocar o etileno dentro de uma figura Então, tudo que ficou fora Dessa cadeia Que chama-se ramificação Certo? Então, nem precisa indicar as posições Porque você está fazendo nomenclatura usual Nesse caso, isso aqui é metil Essa aqui é etil Essa aqui é propil Então, isso aqui é metil Olha só Isso aqui é metil Ok? Isso aqui é etil E isso aqui é propil Propil Então, vamos nomear o seguidor Seguindo a ordem alfabética Claro, certo? Muito bem Então, seguindo a ordem alfabética Vamos começar por etil Certo? Então, vai ser aqui Etil Etil Ok? Etil ponto e vírgula Que é a seguir aqui Entre M e P Qual é a primeira letra que encontramos? É M, não é assim? Então, vai ser etil Metil Certo? Metil Metil Depois, vamos colocar aqui o propil Ok? Propil Propil Depois, vamos terminar pelo nome da cadeia principal Nesse caso, a cadeia principal é o etíno Que chama-se o que? Etileno Então, vai ser o que? Etileno Etileno Então, já temos o nome usuário Dessa cena aqui E isso nós encontramos já ontem Isso nós encontramos aqui Está a bater logo na opção C Que é etil Metil Propil Etileno A opção certa é a opção C Então, respondemos Já batemos logo Vamos agora para o número 34 Dado o seguinte composto Qual é o nome Iupac? Ipac Que significou o que? Ok, deixa o significado de Iupac aí nos comentários, por favor Deste composto Então, queremos o nome Iupac Então, vamos aproveitar e ler as cadeias longas aí No, 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 no Passa a cadeia principal é de novo e carbônios É uma esperteza Que eu apliquei Então, pode ler as alternativas para ver qual é a cadeia principal. Então, a cadeia principal tem nove. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É essa, louco. Isso tudo é enronado. Vou ficar com essa cadeia aqui. Essa cadeia aqui, como a minha cadeia, o que é? Esse aqui é um alcano, certo? Contando a extremidade mais próxima da ramificação. Tens essa extremidade e tens essa outra extremidade. Então, temos que valorizar a extremidade mais próxima da ramificação. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas não, a primeira ramificação é na posição cinco. Então, não vale. Um, dois. Essa extremidade promete. Então, vamos começar a enumerar a parte daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Oito, tá bom, tá certo. Oito. Então, de seguida, vamos enumerar as ramificações. Vamos terminar pela cadeia principal. Então, a primeira ramificação é essa aqui. É metido. Não se repetiu? Parece que não se repetiu. É a única ramificação sozinha metil. E a outra chama-se o quê? Propil. Como assim? É isopropil isso aqui. Esse CH foi separado. CH3CH3G é isopropil. Então, nós temos aqui dois traços metil. Certo? Temos outra ramificação na cadeia. Sim, dá um ponto e vírgula. Nomear essa outra ramificação que está na posição cinco. Então, vai ser cinco isopropil. 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 Cadê a principal? Tem quantos átomos? Tem nove. É alcano, né? Vamos terminar com A. Não, vai ser o quê? No, na, no. Ok. Seguir a ordem alfabética, claro, né? Mas parece que entre M e I. Qual é a primeira vez que nós nos mandamos? É I. Não é assim? Nós temos que começar com isopropil. Deixa eu ver. Temos que começar com cinco isopropil. Temos que numerar isso aqui primeiro. Depois vamos atacar essa aqui. Então, o primeiro nome tem que vir aqui. Cinco isopropil, certo? Cinco isopropil. Isopropil. Depois, colocar aqui dois metil nonano, certo? Então, só organizar por ordem alfabética. Isso não é mudar nada no nosso nome. Mas são regras, certo? Depois organizar em ordem alfabética. Então, só dizer, logo, só depois organizar. Primeiro essa aqui. Depois, segundo essa aqui. E terminar por isso aqui sempre. Vamos terminar por ele. Então, isso nós encontramos na opção que é... Podemos observar. É 5 isopropil, 2 metil nonano. Isso nós encontramos na opção B. Mas também essa aqui era a única opção que estava a retratar acerca disso. Então, vamos agora para o número 35. 35 é uma equação. Vai ser a última. Vamos atacar as equações ao mesmo tempo. Deixe-me nomear todos os compostos que pediram. Estamos a falar do número 35. Qual é uma reação que nós temos que fazer? Então, vamos responder. Aguarda um pouquinho. Vamos nomear o primeiro. 36, dado o seguinte composto. 36, esse aqui, certo? Qual é o seu nome usual? Queremos nome usual. Essa aqui é um álcool, não é? Usar a nomenclatura usual dos álcools. É só começar pela palavra álcool e terminar pelo hílico. Então, nesse caso, temos o quê? Acontece que se nós queremos fazer a nomenclatura usual dos álcools, nós temos que atender que isso tudo aqui é ramificação, certo? Certo? Então, essa ramificação também é meio que especial, que nem essa de isopropil. Essa ramificação aqui chama-se isobutil. Essa ramificação aqui chama-se isobutil. Então, automaticamente, esse álcool, que começamos, os nomes usuals de usar, começa pela palavra álcool. Então, vai ser álcool isobutílico. Isobutílico, certo? Acrescentamos hílico, certo? Nomenclatura usual dos álcools, acrescentamos hílico. Então, é álcool isobutílico. Isso nós encontramos na alternativa B, certo? Agora, temos aí no número 37, dado o seguinte composto, qual é o nome e o pac deste composto? Então, também aqui, primeiro, determinada cadeia mais longa, depois, número e as ramificações, depois, aquela base. Primeiro, temos que identificar a função. Esse show aqui, estamos dizendo que esse senhor aqui é aldeído, não é alcano. Isso aqui, até que para ser alcano estava tudo bem, mas depois veio carbonilo na extremidade. Isso aqui podemos representar assim. Isso aqui é carbonilo na extremidade. Isso está assim. Certo? Muito bem. Então, queremos o nome desse composto aqui. Então, vamos determinar a cadeia longa. A cadeia longa tem que incluir sempre esse carbonilo. Então, vamos começar a contar daqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a cadeia principal. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numeras ramificações, claro, só temos uma ramificação. Vai ser o quê? 5. 5 o quê? 5 etil. 5 etil. 5 etil o quê? Ah, isso aqui é aldeído. Então, é ócteo, porque tem 8 carburos. Então, vai ser octanal. Certo? É 5 etil octanal. Isso nós encontramos em que opção? Isso nós encontramos na opção 5 etil octanal. Isso nós encontramos na opção B. Então, respondemos tudo o que tem a ver com a nomenclatura até agora. Agora, vamos atacar o quê? As reações. Mas primeiro faça o screenshot disso. Por fim, conforme prometido, estamos aqui na parte de reações, que são as últimas questões do nosso exame, certo? É para nós completarmos essa reação aqui. Isso aqui é um alicênio de reagir com água. É hidratação dos alicênios. É hidratação dos alicênios de origino o quê? É a nossa questão nesse caso. Hidratando o alicênio, nós vamos originar o quê? E vamos seguir uma regra nesse caso aqui. A água nas nossas reações, temos que estar bem cientes que temos que passar a escrever a água assim para podermos conhecer as partes reativas. H ou H. Acontece que eu tenho o grupo hidroxílio e tenho aqui o H+. Quer dizer, eu tenho o grupo hidroxílio e tenho o H. Então, esses dois aqui podem ser adicionados aqui na dupla ligação nesse caso. Um vai ser adicionado aqui, outro vai ser adicionado aqui. A questão é, onde vou adicionar hidrogênios nesses dois aqui? Deixem nos comentários. Vamos adicionar nesse ou nesse, no primeiro carbono ou no segundo carbono? Coloque uma pausa e deixe nos comentários, certo? Muito bem. Então, nesse caso, o hidrogênio tem que ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Nesse caso, o mais hidrogenado nesses dois aqui é esse aqui. Temos que adicionar aqui. Tá, mas seguir a regra de Markov e Nikov. Então, nesse caso, vou adicionar hidrogênio aqui ou a dar não tem escolha. Tem que ser adicionado aqui. Então, pronto. Desformaremos esse composto aqui. Completando essa reação aqui, teremos aqui CH3. Então, metendo aqui e aqui, quebramos uma ligação. Sempre quando se mete, se quebra as ligações. Entendeu, né? Entendeu essa piada, né? Então, isso aí mesmo. Nesse caso, quando tu metes, quebras as ligações. Ok. Nesse caso, temos aqui CH3, traço. Temos aqui o CH. Aqui temos o hidroxilo que entrou aqui. Nesse caso, coloca aqui. E depois coloca aqui o CH3. Prontos. Formamos aqui o álcool isopropílico. Então, a hidratação dos glicinos origina os álcools. Certo? Origina os álcools. Temos aqui essa reação aqui de oxidação. O que acontece por meio de PDC e de clorometano. Bom, essa oxidação aqui vai terminar na formação de o quê? Então, o meio vai ditar aqui o produto que nós vamos ter. Porque se fosse dicromato de potássio, no meio ácido, vamos formar ácido carboxílico. Mas nesse meio aqui, nós vamos formar um aldeído. Então, vamos ter o quê? Então, se oxidar isso, vamos ter aqui CH3, traço. CH2, traço. Esse último carbono que vai sofrer a sofrência. Vamos colocar aqui IH. Certo? Então, teremos esse produto aqui. Completar a seleção. Ficamos com esse produto. Certo? E é me esquecendo. Isso nós encontramos. Aqui é uma opção mesmo. Encontramos na opção D. Isso está na opção D. Só que não está bem escrito. Na opção D está escrito assim. Está escrito assim. CH3, CH. Depois colocaram logo aqui o OH. É uma grande confusão. Não sei se estão lutando com voz que vocês não conseguirem ver. Então, escreveram assim. Isso nós encontramos na opção D. 35 nós encontramos na opção D. E 39 encontramos logo na opção A. Vamos ao número 40. Vamos ao número 40. Certo? Vamos completar o produto dessa reação aqui. É uma reação muito simples. Temos que tirar esse hidrogênio aqui com esse grupo hidroxilo. Vamos formar o quê? H ou H já discutimos que é água. Vai ser água. Não só de ocupar o lugar de hidrogênio. Vamos formar automaticamente aqui o CH3 traço COOO entre o NA. Aqui tomamos o quê? Formamos mais água. E isso nós encontramos em que opção? Isso nós encontramos na opção B. E dessa forma nós damos o fim da resolução desse exame. Certo? Esse exame prometeu, nos explicou e teve muita informação. Acredito que esse exame é um exame mais rico. Até então que eu já respondi. É um exame mais rico. Bom, nós paramos por aqui. Gostou dessa resolução? Não se esquece. Deixar seu like, seu comentário e partilhar por hoje mais. Até a próxima. Muito bem. Gostei por terem nos feito a companhia. Terem assistido esses vídeos até o fim. Quem assistiu desde a primeira temporada até essa quinta temporada. De verdade. Essa aí veio o seriado químico dessa resolução. Desse exame da adição segunda classe 2023. Até a próxima.